O sucesso no vestibular não passa somente pelo domínio dos conteúdos que caem nas provas. Uma série de fatores podem ser decisivos na caminhada por uma das vagas. A alimentação, por exemplo, pode ser malhada dos estudantes que vão prestar o vestibular. Uma boa escolha nos alimentos evita o cansaço e pode aumentar o poder de concentração na hora da prova. A nutricionista do RU, Tiane Tambara, dá algumas dicas para a alimentação dos estudantes nos dias de prova. O ideal é que o candidato esteja bem hidratado, que ele tome em média, consuma em média 2 litros de água por dia, que opte por refeições mais leves, evitando fritura, carnes muito gordurosas, feijoada, alimentos com uma digestão mais difícil. Outra coisa também que deve ser evitada é o candidato fazer refeições fora de casa, onde ele não tem o conhecimento da procedência da comida. Outra coisa também, a cafeína e bebidas estimulantes. Deve-se evitar, porque pode deixar o candidato um pouco mais ansioso, um pouco mais inquieto. Então, café no máximo de 30 a 50 ml. Além dos cuidados nos momentos que antecedem as provas, é necessário também o controle da alimentação durante a aplicação das mesmas. Água, né? Então levar uma garrafinha de água. Evitar bala, chocolate, salgadinho na hora da prova, né? Porque além de causar, de abrir o apetite, também com isso, em consequência disso, o aluno pode perder um pouco a concentração, o foco. Então, assim, alimentos para esse dia. Frutas picadas num potinho, nozes, castanha, uma barrinha de cereal, bolachinha integral. Então, esse tipo de alimento são ideais para esse dia de prova. Mantendo um bom controle na alimentação, os estudantes ficarão atentos apenas em colocar o conhecimento adquirido durante o ano de estudos. Tchau. 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 Tchau.